Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Gil. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Vídeo novo toda semana. Gente, tem vídeo aqui direto pra vocês. Estamos rumo... Meu Deus. Estamos... Não. Estamos chegando em 200 inscritos. Tá faltando um pouquinho, tá? Mas se você me ajudar, eu vou conseguir, né, gente? A chegar nos 200 inscritos. Já zoado no meio do mundo. Enfim. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma rede pet. Geralmente, quem gosta de rede é gato. E cearense. Mas serve tanto pra gato como pra cachorro. Por isso, assista até o final deste vídeo pra você pegar essa super dica. Você pode estar fazendo até pra bebê, porque essas rede pet são um sucesso. Vamos lá para o vídeo? Roda a vinheta! Os materiais que a gente vai precisar pra fazer a rede pet é o seguinte. Uma tesoura. Importante que tenha fita métrica, mas se você não tiver, pode ser uma régua. Uma fita bem resistente pra você poder amarrar na cadeira, onde você quiser a rede do seu pet. Essas fitas que geralmente tem naquelas casas de aviamento, né? Você pede aquelas fitas. Aquelas de fazer coleira também dá certo. O importante é que ela não desfie muito e que suporte o peso do seu pet. E a gente vai precisar de dois pedaços de tecido. Tem que ficar assim, ó. Tecido duplo. Porque ficar só um, vai ficar muito frágil a rede. Você pode colocar também dentro uma manta siliconada. Que vai deixar a rede mais macia. Mas aqui eu vou fazer só com esse tecido. O tamanho aqui que eu cortei foi 55 por 52. O que é que você vai fazer? Se você não tiver máquina de costura, você faz, você pode fazer com linha e agulha. Vai demorar um pouco? Vai. Mas também dá certo. Se você for fazer na mão mesmo, se você for fazer a costura na mão, você vira do lado avesso e também na máquina, né? No caso. Você vira do lado avesso. Importante que aqui esteja cortado, né? Que eu não cortei ainda. Cortado aqui as duas partes, direito com direito. Deixa eu até colocar aqui a estampa pontual. Eu vou repetir de cabeça pra baixo. Você vê se precisa igualar, né? Que como aqui tem que ajeitar. Mas não tem problema não, porque na hora da costura você é igual de tecido. Não tem problema nenhum. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a fita, vai medir aqui aproximadamente uns 40 centímetros. Eu vou colocar 45, gente, porque tô achando 40 pequeno. 45. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar oito tiras. É pra colocar aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. São oito tiras. Pra poder fazer a alça da nossa rede patch. Vou cortar aqui as oito e mostro pra vocês. Aliás, gente, eu não cortei oito peças. Eu cortei quatro peças. Porque aqui na dobra eu não cortei. Porque fica melhor pra costurar assim, ó. Aí, ficou quatro peças, ó. Quatro. Se você for contar ela dobrada, fica oito. O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar... Se você tiver alfinete, é melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Fica melhor pra fazer a marcação. Você não vai errar. Com alfinete é melhor. Ele auxilia melhor. Você vai pegar aqui, ó. A fita. Abastar mais pra cá. Você vai colocar ela aqui, ó. Deixa passar aqui mais ou menos um dedo. Coloca aqui por cima. E... Coloca o alfinete. Importante que essa parte você passe bem a costura. Porque é aqui que vai segurar o peso do seu pet. Aí você vai colocar nas quatro... Você vai colocar nos quatro lados. E aí você vai colocar nos quatro lados. Fiz tipo um sanduíche, ó. Coloquei aqui dentro. As fitas, ó. Em cada lateralzinha. Aí o que é que você vai fazer? Você vai costurar... Toda a volta. Se tiver máquina, né? Faz na mão mesmo. Não tem problema nenhum. Você vai deixar um espacinho que é pra gente poder virar a rede. Outra coisa. Cuidado pra você não costurar a fita junto com a costurazinha aqui da lateral. Tem que ficar atento a isso. E passar sempre uma costura bem reforçada aqui onde tem as fitas. Porque senão seu pet vai cair, né? Vou passar na máquina e mostro pra vocês como foi que ficou. Costurei, como eu falei pra vocês, do lado avesso. Coloquei as quatro fitas nas quatro pontinhas. Eu desvirei. Eu já desvirei pro vídeo não ficar muito longo. E passei uma costura... Não sei se tá dando pra vocês verem. Uma costura em toda a volta, ó. Costurei toda a volta. Gente, e tá pronta a nossa rede pet. É bom que você queime aqui as pontinhas pra não desfiar. Outra coisa. Sobre o tecido. Você pode usar tricoline, testolene, poliana. Qualquer tecido. Menos malha. Eu não aconselho que use malha porque ela vai baixar muita rede e não vai ficar legal. Mas você pode usar até uma blusa velha que você tiver. Você faz esse corte aqui do tamanho que você quiser também. Eu medi mais ou menos pelo tamanho da cadeira daqui de casa. Pra poder ficar um tamanho legal. Vou colocar o tavinho na rede pra vocês verem como que fica legal. Só você amarrar, gente, aqui, ó. A perninha da cadeira. Amarrei aqui atrás também. Fica bem seguro, ó. Você pode dar um nó. Eu coloquei assim um pouco mais pra baixo. Porque o tavinho é um pouco pesado. Pra ele poder conseguir entrar. Mas fica super bonitinho. Né, filho? E ele gosta, gente, ó. Ele dá maior valor ficar assim nessa rede. Às vezes ele não quer entrar, não. Mas ele gosta, né, filho? Tá vendo o cearense, né, filho? Adoro uma rede. Uma super dica, fácil, pra você fazer para o seu pet. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus